O presidente Lula, no primeiro turno, teria um palanque na sua campanha? Tem espaço no seu palanque, candidato? Isso é uma decisão, como eu disse, nacional. Eu ficaria muito confortável com o presidente Lula. Tenho um profundo respeito por ele. Sou filho de fundadores do PT, tenho uma relação de muito respeito. O presidente foi muito importante na história do Brasil, muito importante. O governo que marcou esse compromisso com os mais pobres, que são esses que estão pelas ruas, abandonados pelo governo incompetente do Jair Bolsonaro, ficaria muito confortável. Mas, como eu disse, a decisão não é minha. Essa discussão é nacional, ela está sendo travada. Tomara que, na hora certa, tudo possa se acertar. Agora, como está aqui no Rio de Janeiro, o senhor teve um início de aliança com o PDT. Aparentemente, essa aliança se desfez, mas pode voltar a acontecer. Eu queria saber, primeiro, qual é o status atual dessa aliança? E se o senhor acha que a sua candidatura tem viabilidade sem o apoio do PDT, sem um apoio partidário mais amplo, digamos assim? É óbvio que buscamos esse apoio e eu sigo acreditando nele. Nós continuamos dialogando, eu falo permanentemente com o Rodrigo Neves, a quem conheço há muitos anos. O Eduardo conversa com o Lupe. Todos estão conversando. Sabemos da seriedade do momento. Sabemos que o Rio de Janeiro precisa ser resgatado das mãos da mediocridade, da crise, da decadência. Eu ainda confio que essa aliança se formará até o prazo final das convenções. Aí o senhor fica confortável em receber o senhor Gomes no seu palanque? Tenho a maior admiração pelo Ciro. Como eu disse, no campo democrático hoje, nós queremos é voltar à normalidade. Um candidato muito preparado, que sabe, conhece o Brasil, ficaríamos todos muito confortáveis. Obrigado. 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 Obrigado.